Muitas pessoas se questionam qual é a função ideal de um empresário e como que o negócio pode se tornar bem sucedido. Para que você possa entender como performar o seu negócio, é importante que você entenda que existem três características de atuação de um empresário. A primeira característica é o empresário artista. O que é o empresário artista? Todo mundo, deixa eu achar um local aqui para a gente bater um papo, todo mundo começa como um artista. Todos os empresários, pense em Bill Gates, pense em Steve Jobs, pense em Chanel, pense em Abílio Diniz, todos os empresários, eles começam porque no fundo, no fundo, eles têm alguma habilidade, eles possuem um pequeno negócio e eles têm o talento deles colocado à prova. O problema da maioria das empresas que não crescem, dos empresários que não crescem, é porque eles ficam focados na sua arte. Então, por exemplo, a diferença entre um Romero Brito e um pintor tradicional, tudo bem que você pode ter uma diferença de estilo, de arte, mas o Romero Brito é um grande empresário. Hoje o negócio dele não precisa mais dele estar pintando, diferentemente de um pintor que ele pinta quadros um por um. Quanto mais o seu negócio depender de você, na sua arte, menos você vai ser capaz de crescer. O segundo papel, a função de um empresário, ele saindo um pouquinho já da parte artística, ele começa a se tornar um administrador. O que faz um administrador? No fundo, no fundo, o administrador vê números, ele olha para trás, ele se pergunta como estão os números, como está o faturamento, como estão as vendas, como estão os leads, como estão chegando os clientes, eles analisam números. Poucos empresários conseguem chegar nesse nível, porque é uma das coisas mais difíceis que tem, por exemplo, a parte financeira. Artista não gosta de ver a parte financeira. Não importa qual seja a sua arte, pode ser fazer coxinha, pode ser ter uma empresa de arquitetura. Usualmente, os artistas, eles não gostam de ser administradores. E aí é a primeira razão por que as empresas falham. É necessário, sim, você ser um administrador, ser capaz de olhar números e, principalmente, olhar os números financeiros. Mas se você realmente deseja expandir o seu crescimento, você tem que deixar de ser um artista, você tem que deixar de ser administrador, você tem que ter pessoas capazes de fazer isso para você e o seu maior papel é ser empreendedor. O papel do empreendedor é ele fazer coisas que poucas pessoas conseguem fazer. O papel do empreendedor, no fundo, no fundo, é visionar o futuro e antecipar os acontecimentos antes mesmo que eles ocorram. É fato que nós vivemos em momentos de turbulências, turbulências econômicas, sociais, financeiras. E essas turbulências, elas trazem um certo desconforto para nós. Mas o maior desconforto do empreendedor é quando ele é pego de surpresa por uma mudança no seu mercado, no seu segmento, na sua competição ou das exigências do cliente. Por isso, o maior papel de um empreendedor de sucesso é antecipar o futuro antes mesmo que ele aconteça. Algumas pessoas me perguntam como, Vilela, você consegue viajar, atender clientes no exterior, fazer negócios fora, como que você consegue ter uma excelente qualidade de vida mesmo tendo uma das maiores empresas de coaching do mundo e, sem dúvida nenhuma, sendo uma empresa de coaching que é referência em excelência mundial. A pergunta é por que exatamente isso. Eu consegui desenvolver um time, pessoas, para que eles possam fazer a minha arte, para que eles possam administrar e eu estou antecipando o futuro. O meu futuro hoje, eu estou fazendo coisas hoje que vão dar reflexo daqui a 2, 3, 5 anos. E esse é o papel de empresários bem-sucedidos. Começar a fazer coisas hoje que vão trazer frutos daqui a 2, 3, 5 anos. E aqui vai a grande dica do bate-papo de coaching de hoje que você só pode fazer isso quando você consegue ser hábil em delegar. Parece ser uma coisa muito na moda, todo mundo fala em delegar, mas eu quero aumentar a sua consciência para esse conceito de delegação. E é muito simples. Quais são as coisas que você deve delegar na sua empresa ou que você não deve delegar na sua empresa? Pega o seu faturamento anual, vamos supor, 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares, 2 milhões de alguma coisa, e divida pelo número 2 mil, que é o número de horas que teoricamente você deveria trabalhar no seu negócio, no mínimo. Se você pegar 2 milhões e dividir por 2 mil, vai dar mil reais. E isso significa que você ganha mil reais por hora. E a pergunta é, toda vez que você for fazer uma atividade, você deve se perguntar, essa atividade que eu estou fazendo vale mil reais, mil dólares, ou existem pessoas que ganham menos e deveriam estar fazendo essa função? Quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que você precisa desenvolver algumas pessoas para que elas possam fazer trabalhos com menor valor agregado e você se concentra aonde você tem que se concentrar, que é antecipar o futuro antes mesmo que ele aconteça. Fica por aqui o nosso bate-papo de coach de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para você. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach. www.sbcoaching.com.br www.sbcoaching.com.br www.sbcoaching.com.br